A Procuradoria do Trabalho em Telflotone registrou aumento de quase 44% no número de procedimentos de irregularidades na jornada de trabalho em regiões da área rural e urbana. De 2022 para o ano passado, os autuados totalizam 226 procedimentos. O caso que mais repercutiu foi o resgate de 17 trabalhadores encontrados em condições análogas à escravidão em uma fazenda de corte de eucalipto e produção de carvão vegetal na área rural do distrito de Mucurizinho. As condições ausência de registro na carteira de trabalho, inexistência de gestão da saúde e segurança do trabalho, sem uso de equipamentos de proteção individual, ausência de treinamento e capacitação para exercer atividade, consumo de água proveniente de uma nascente sem comprovação de potabilidade. Foi o que declarou o Procurador do Trabalho que autuou no caso, Fabrício Borela Pina. A atuação da unidade do Ministério Público do Trabalho em Telflotone alcança mais de 60 municípios da região.